O juiz, de ofício ou a requerimento, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. Art. 482. Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. Art. 483. Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Art. 484. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar alto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. Parágrafo único. O alto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. Capítulo 13 da Sentença e da Coisa Julgada, Sessão e Disposições Gerais Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando, e, em deferir a petição inicial, segunda, o processo ficar parado durante mais de um, um, ano por negligência das partes, terceira, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta, trinta, dias, quarta, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, v, reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada, sexta, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, sétima, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência, oitava, homologar a desistência da ação, nona, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal, e x, nos demais casos prescritos neste código. Primeiro nas hipóteses descritas nos incisos segunda e terceira, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco, cinco, dias. Segundo no caso do primeiro, quanto ao inciso segundo, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso terceiro, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. Terceiro o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos quarta, v, sexta e nona, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgar. Quarto oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Quinto a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Sexto oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Sétimo interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá cinco, cinco, dias para retratar-se. Arte 486 O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obstáque a parte proponha de novo a ação. Primeiro no caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, quarta, sexta e sétima do artigo 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Segundo a petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Terceiro se o autor der causa, por três, três, vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Arte 487 Haverá resolução de mérito quando o juiz I, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, segunda, decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, terceira, homologar, a, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, b, a transação, c, a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do primeiro do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Arte 488 Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Seção segunda dos elementos e dos efeitos da sentença Arte 489 São elementos essenciais da sentença, e, o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo, segunda, os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, terceira, o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Primeiro não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, e, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, Segunda, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, Terceira, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, Quarta, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, V, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Sexta, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Segundo, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Terceiro, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Art. 490 O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Art. 491 Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado o pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando, e, não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido, segunda, a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na Sentença Primeiro nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. Segundo o disposto no caput também se aplica quando o acordam alterar a sentença. Art. 492 É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único A decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional. Art. 493 Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Art. 494 Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la, e, para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, segunda, por meio de embargos de declaração. Art. 495 A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Primeiro a decisão produz a hipoteca judiciária, e, embora a condenação seja genérica, segunda, ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente a resto sobre bem do devedor, terceira, mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Segundo a hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Terceiro no prazo de até 15, 15, dias da data de realização da hipoteca, a parte informá-la ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. Quarto a hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. Quinto sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver, sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios otos. Seção terceira da remessa necessária Art. 496 Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença, e, proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, segunda, que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Primeiro nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos otos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocalouça segundo em qualquer dos casos referidos no primeiro, o tribunal julgará a remessa necessária. Terceiro não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido terceira, sem, sem, salários mínimos para todos os demais. Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público Quarto também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em, e, súmula de tribunal superior, segunda, acordam proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Terceira, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Quarta, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.